Forro Boys Forro Boys De Brasília para o Mundoer Mais romântico e dançante Pra que chorar? Sem teus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer? Se esse sofrimento seu é todo em vão Pra que lutar? Por alguém que não te dá valor Dá tempo ao tempo Ele esqueça esse cara por favor Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Vira dias e semanas Nesses anos e um dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança De alguém que tanto lhe esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança Que Deus abençoou Direto ao seu coração Forro Boys Os minutos vão passando Em horas vão se tornando Vira dias e semanas Meses e anos e um dia você vai notar Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança De alguém que tanto lhe esperou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança Que Deus abençoou Um dia entraremos numa igreja É uma jura de amor Receberas de mim uma aliança Que Deus abençoou Que Deus abençoou E essa é pra mexer com os corações apaixonados Yeah, yeah, yeah Forro Boys O cara disse que o forró dele é melhor E eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró Ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é melhor E eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró Ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco alucinado E eu tô achando que ele tá dançando só Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira No solado da botina Tadinho, olha como é que tá, compadre Tô só assuntando esse negócio, viu? Olha a confusão, viu? Tem que respeitar esses meninos, hein? Não mexe, não O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró Ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é melhor E eu tô achando que ele tá cheirando pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró Ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco alucinado Chega, tá dançando só Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira No solado da botina Tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco alucinado Chega, tá dançando só Tá cheirando pó Tá rolando adrenalina Ficou doido com a poeira No solado da botina Rod, Rony, vão Nunca sai do tom Eita nóis Ô Ronyvon meu filho, tá achando né pó, a concorrência é Eu vi esse negócio, compadre, dois tiros de poeira na goela Ô Ronyvon Eita nóis Hoje Ronyvon, nunca sai do tom Respeito original meu filho Aqui balança, mas não cai né Ronyvon Nós até cai hoje, mas é na graça do povão Sai do meio O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O Ronyvon no gogol vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original, olapada meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O Ronyvon no gogol vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original, olapada meu irmão A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala que com o forro boys a pisada é garantida Dança o nosso forro dia, noite, noite, dia só no Tengo Lengo O Tengo da guitarra do Bahia O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O Ronyvon no gogol vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original, olapada meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O Ronyvon no gogol vai comandando É assim a noite inteira, aqui não para não Respeito original, olapada meu irmão A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala aqui com forro boys, a pisada é garantida Dança o nosso forró, dia e noite, noite e dia Rasga o tecladista, sanfona que contagia O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O rojo, o ronifon, o gogó vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita o original, olapada meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O rojo, o ronifon, o gogó vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita o original, olapada meu irmão A galera forrozeira respeita a nossa batida Fala aqui com forro boys, a festa tá garantida Dança o nosso forró, dia e noite, noite e dia Só no tango, lengo, tango da guitarra do Bahia O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O rojo, o ronifon, o gogó vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita o original, olapada meu irmão O teclado tá batendo e a guitarra tá adorando O rojo, o ronifon, o gogó vai comandando É assim a noite inteira, é que não para não Respeita o original, olapada meu irmão Só pra completar essa olapada de veneno DJ Sexman finaliza aí, bueno O gogó de aço do forró boys E esses sacos tá parecendo o sample Cala a boca, bônifon Porra boys Eita nós Não pode se ligar que agora chegou, galera Açudora, meu filho Sai do meio É o play, boizinho, hein Eu sinto muito o play, boizinho, chegou Nessa balada que pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Eu sinto muito o play, boizinho, chegou Nessa balada que pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço Considerado o rei dos amassos Cheio de marrom, o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Gucci, Black, no zão Fazer o que? Esse moleque é playboy Cheio de marrom, o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Gucci, Black, no zão Fazer o que? Esse moleque é playboy Só pega as pavessinhas, as guinha de papai As periguete, ele curte demais Rascar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Esse moleque é playboy Rascar dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Esse moleque é playboy Eu sinto muito o playboy, chegou Nessa balada que pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Eu sinto muito o playboy, chegou Nessa balada que pegou, pegou Se tem mulher ele faz um regaço É considerado o rei dos amassos Cheio de marrom, o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Gucci, Black, no zão Fazer o que? Esse moleque é playboy Cheio de marrom, o moleque é veloz Só pega as lindias, não deixa pra nós Ferrari, Red, Gucci, Black, no zão Fazer o que? Esse moleque é playboy Só pega as pavessinhas, as guinha de papai As periguete, ele curte demais Rasga dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Esse moleque é playboy Rasga dinheiro, paga o uísque pra nós Fazer o que? Esse moleque é playboy E aí pra nós Só pega as tentação, meu filho O moleque é play e sai do meio Forro Boys ao vivo Por balança mais no clima Forro Boys Forro Boys De Brasília para o mundo Eu sempre sonhei Com um grande amor Que fosse sem fim Eu já me cansei De me iludir Sei que não há Esse amor aqui Nessa cidade Nesse país Nesse planeta Se alguém souber Me diz Que atravesso a nado O mar e o oceano Mas sei que não há Melhor ficar sonhando Quem sabe um dia Talvez sei lá Talvez sei lá Um conto de fada Possa existir Direto no seu coração Quem é quem é Quem é Eu já me cansei De me iludir Sei que não há Desse amor aqui Nessa cidade Esse país, esse planeta Se alguém souber, me diz Que atravesso o anado, o mar e o oceano Mas sei que não há, melhor ficar sonhando Quem sabe um dia, talvez, sei lá Um conto de fadas possa existir Nessa cidade, nesse país, nesse planeta Se alguém souber, me diz Que atravesso o anado, o mar e o oceano Mas sei que não há, melhor ficar sonhando Quem sabe um dia, talvez, sei lá Um conto de fadas Possam existir Possam existir Direto ao seu coração Forro Boys Ah, o chão do meio Nós balançamos no caio, viu Te juro, compadre Essa é chamada, enfim Eu tô de casa com a menina Que mora ali na esquina Na casa 43 Me apaixonei pela menina de uma vez Se ela me veja provocar Eita menina gostosa Sinto na janela, me olhando no espelho Só fazendo charme pro cabelo vermelho Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Essa mina me dominou Essa mina me dominou Essa mina me dominou Essa mina me dominou Aquele jeito nem gato, meu filho Deforro boys ao vivo, meu filho Já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Eu já peguei o número do celular No WhatsApp a gente tá de blá 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 Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor Trocamos fotos, coraçãozinho em flor No Instagram, emojis de amor Examinou me dominou 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 Alô DJ, deixa o nosso som tocar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play, bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar A versão só acaba quando se devorar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play, bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar A versão só acaba quando se devorar Nos quatro cantos do país, forróbóis é quem domina Hoje é referência na América Latina Levando alegria, toma conta do planeta O som da guitarrinha, ninguém tira da cabeça E esse tum-tum-tum gastando a sola da botina Os manos se agarram na cintura das meninas O povo tá comentando, forróbóis, explodiu! Não tem pra ninguém o melhor desse Brasil O povo tá comentando, forróbóis, explodiu! Não tem pra ninguém o melhor desse Brasil Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play, bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar A versão só acaba quando se devorar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar DJ aperta o play, bota a porta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar A versão só acaba quando se devorar Eita rapaz, os meninos ficam incomodados Tocando que nem cigarro meu filho Deixa o sol tocar Nos lá do canto do país, forróbóis é quem domina Hoje é referência na América Latina Levando alegria, tomou conta do planeta No som da guitarrinha ninguém tira da cabeça Esse tom-tum-tum gastando a sola da rotina Os manos se agarram na cintura das meninas O povo tá comentando forróbóis, explodiu! Não de paringuim é o melhor desse Brasil O povo tá comentando forróbóis, explodiu! Não de paringuim é o melhor desse Brasil Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar Digi, aperta o play, bota a puta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar Até só o som acabou com esse CD furar Deixa o nosso som, deixa o nosso som tocar Digi, aperta o play, bota a puta pra durar Deixa o nosso som, deixa o nosso som rolar A festa só acaba quando esse CD furar E aí, rapaz Deixa o nosso som, deixa o seu furo O pendrive só se der pane Ha, ha! Toca demais, menino! Show, papai! Sucesso! Forróbóis A gente já vive juntos Mas ainda falta um detalhe Não é beijo, nem carinho, nem amor Isso a gente se dá todo dia Não é desejos e nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu arrumo o padre, o altar e a igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser A gente pode morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar O que eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar Só me diz se você quer Quebra as cordas, Marcos Bahia Isso a gente se dá todo dia Não é desejo e nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu arrumo o padre, o altar e a igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser A gente pode morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar O que eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar Só me diz se você quer Forro mais Forro Boys Roger Ronivon Nunca sai do trono Eita, Roger Ronivon Respeito Original Cinturinha dura é assim Assunto é só Mexe, minha filha Mexe a cintura Dura, dura, dura Baila novinha Excesso de gostosura Mexe a cintura Dura, dura, dura Mexe a cintura Dura, dura, dura Baila novinha Excesso de gostosura Você tem a fórmula Você tem a fórmula Que desperta o pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura Eu não aguento Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração Faz tum, tum, tum Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração Faz tum, tum, tum Mexe a cintura Mexe a cintura Mexe a cintura Dura, dura, dura Baila novinha Excesso de gostosura Mexe a cintura Dura, dura, dura Mexe a cintura Dura, dura, dura Mexe a cintura Dura, dura, dura Baila novinha Excesso de gostosura Você tem a fórmula Que desperta pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura Eu não aguento Você tem a fórmula Que desperta pensamento Que mexe minha cabeça É uma loucura Eu não aguento Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração Faz tum 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 Quando tu mexe o bumbum Mexe o bumbum Meu coração Faz tum 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 Mexe a cintura Dura 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 Mexe a cintura Dura 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 Baila novinha Sesto de gostosura Mexe o bumbum Mexe o bumbum Ô menina parceira Forro Boys No regtum É muito fácil Rony Bom É uma rocha dura Eu já aprendi esse trem Isso 180, 180, 360 Forro Boys Quando essa novinha chega na boate Meu coração bate Faz tum tum Ela vai quebrando Aos poucos me matando Seu bumbum vai sarrando Ralando Quicando E não para de mexer Quando essa novinha chega Chega na boate Meu coração bate Faz tum tum Ela vai quebrando Aos poucos me matando Seu bumbum vai sarrando Ralando Quicando E não para de mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby É de Brasília para o mundo De norte a sul, de leste a oeste, só dá porro boys Ô pancada Quando essa novinha chega na boate Meu coração bate e faz tanto um bebê Ela vai quebrando, aos poucos me matando Seu bumbum vai sarrando, falando, ficando E não para de mexer Quando essa novinha chega, chega na boate Meu coração bate e faz tanto um bebê Ela vai quebrando, aos poucos me matando Seu bumbum vai sarrando, falando, ficando E não para de mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Eu quero ver, baby Eu quero ver mexer Eu quero ver mexer Vou te falar, baby Vai mexer, baby Vai mexer, baby Vai mexer, baby Quica, 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 quica Quebra até o chão Esse bumbum tá batendo gostoso demais Forra, boys Eita, rapaz Lá fora toda hora tem o bumbum encostando E toca sanfoneiro Eu quero ver, baby Eu quero ver poeira A noite hoje promete Farro, tem bebedeira Já tá tudo combinado Atisapo, tá bombando Lá fora toda hora tem o bumbum encostando O piseiro vai ser bruto A galera forrozeira Rasga o fole e sanfoneiro Na safona reganheira O piseiro vai ser bruto A galera forrozeira Rasga o fole e mete o dedo Na safona reganheira E a moreninha tá dançando Rebolando, que beleza Na reganheira Na reganheira E a loirinha não dá mole Também cai na brincadeira Na reganheira Na reganheira E a macharada Enlouquece, bebe doce a noite inteira Na reganheira Na reganheira E a moreninha tá dançando Rebolando, que beleza Na reganheira Na safona reganheira A reganheira O piseiro vai ser bruto A galera forrozeira Rasga o fole e sanfoneiro Na safona reganheira O piseiro vai ser bruto A galera forrozeira Rasga o fole e mete o dedo Na safona reganheira A moreninha tá dançando Rebolando, que beleza Na reganheira Na reganheira E a loirinha não dá mole Também cai na brincadeira Na reganheira Na reganheira E a macharada enlouquece, bebe dança a noite inteira Na reganheira Na reganheira A moreninha tá dançando Rebolando, que beleza Na reganheira Na reganheira E a loirinha não dá mole Também cai na brincadeira Na reganheira Na reganheira E a macharada enlouquece, bebe dança a noite inteira Na reganheira Na safona reganheira Rasga, meu filho Sucesso Rapaz no céu Onde o senhor o fruto Respeito original, meu filho Porra Boys Vai verão Vem verão E o Porra Boys É o queridinho da nação Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Vai verão Vem verão E o Forra Boys É o queridinho do povão Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Tá todo mundo cuchindo E a jeira tá ouvindo Esse forró gostoso Que arrasta a multidão Horrível, liso, danado Ninguém fica parado Dá coceira no pé Você cai no forrozão Não tem como resistir Você não vai conseguir É melhor se entregar E se render a pressão É tudo desgramado Ninguém fica parado Até ali Enfiscado Se rendeu de paixão Vai verão Vem verão E o Forra Boys É o queridinho da nação Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Vai verão Vem verão É o Forra Boys O queridinho do povão O queridinho do povão Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Respeita as teclas menino Forra Boys Vai verão Vem verão Vem Não tem como resistir Você não vai conseguir É melhor se entregar E se render a paixão É tudo desgramado Ninguém fica parado Até ali Enfiscado Se rendeu de paixão Vai verão Vem verão E o Forra Boys É o queridinho da nação Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredão Vai verão Vem verão E o Forra Boys É o queridinho do povão Vai verão Vem verão E só dá nóis Comandando os paredões Taca a mão no zói Taca a mão no zói Forra Boys Chega mais novinha Pega novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou gário Sou cariço Sou pegador Vou te beijar E depois fazer amor Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegador Vou te beijar E depois fazer amor Aonde eu chego Aonde eu chego A mulherada Fica tudo assenhada Eu levo elas Vem cá no zói Lá pro meu apê Só dá nóis Sou cariço Sou cariço Sou pegador Sou pegador Vou te beijar E depois fazer amor Aonde eu chego A mulherada Fica tudo assenhada Eu levo elas Lá pro meu apê De um e um eu vou batendo Pra morrer Aonde eu chego A mulherada Fica tudo assenhada Eu levo elas Lá pro meu apê De um e um eu vou batendo Pra morrer Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegador Vou te beijar E depois fazer amor Vem cá novinha Deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou cariço Sou pegador Vou te beijar E depois fazer amor Deixa de manha Forro Boys Forro Boys Eita meu filho E essa pra galera Turma da carona Com respeito Aos fãs E essa é uma lapada De veneno Aí foi meu regado Pra turma da carona Tá tudo aguçado Tá parecido soma Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Identidade Tá acabando Aí vai meu regado Pra turma da carona Tá tudo aguçado Tá parecido soma Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Identidade Tá acabando Aí não sei de que Pula não sei de onde É bom de tudo jeito Vacila que perde o nome Aí vai meu regado Se a carapuça Ser vigre Invente diferente Para seu bom de seguir Vem ver me copiar Aqui não tem jeito Virar só pro maluco E pula no meu peito É fácil engolir O que já tá martigado Aí foi meu regado Pra turma da carona Tá mandado Assim a galera aprende Seja original Não sei de que Fulano não sei de onde É bom de tudo jeito Vacila que perde o nome Aí vai meu regado Se a carapuça Ser vigre Invente diferente Para seu bom de seguir Neguei me copiar Aqui não tem jeito Virar só pro maluco E pula no meu peito É fácil engolir O que já tá martigado Aí vai meu regado Paco já tá mandado Aí vai meu regado Pra turma da carona Tá tudo bagunçado Tá parecendo o zoma Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Identidade Tá acabando Aí vai meu regado Pra turma da carona Tá tudo bagunçado Tá parecendo o zoma Ninguém quer criar mais nada Quer pegar o bom de dano Falta criatividade Identidade Tá acabando Eita nóis Isso é do meio meu filho Assim é fácil Fazer ninguém quer Eita nóis A mãozinha da carona Se ninguém Nós balança Mas não cai meu filho Isso é do meio Madrugada fria Estou aqui tão só E nessa agonia Que topa o teu amor Que topa o teu amor E de repente o coração acelerou Minha perna tem A lágrima rolou E o motivo É a ausência desse amor E eu me declarei Fiz tudo por você E no final Você só me fez sofrer Mas tu que quis assim Tenho que entender Meu amor não correspondido Sem ser retribuído E é o pior castigo Mas tudo bem aí E eu desisto Amor não correspondido Sem ser retribuído É o pior castigo Mas tudo bem aí E eu desisto É o pior castigo Amor não correspondido Amor não correspondente Amor não correspondido Amanhã Amor não stacks Tchau, tchau. 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 Tchau.